Tu vai se entrar na minha piraquê Aê, isso é de DHMZL, comédia Respeita o moleque, aê, porra Tu vai se entrar na minha piraquê Vai gostar, 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 gostoso Vai gostar, 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 gostoso Estou fumando maconha? Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Eu vou de pica dura, rumei as piranhas que eu encontro pela rua Pela estrada fora, eu vou de pica dura Rumei as piranhas que eu encontro pela rua Rumei as piranhas que eu encontro pela rua Rumei as piranhas que eu encontro pela rua